Como podemos se alegrar diante do caos? Quando as coisas começarem a dar tudo errado, será que a gente pode se alegrar? Aprenderemos isso nas leituras de hoje. Queridos irmãos, graças e paz, vamos continuar na nossa caminhada bíblica. Estamos quase terminando o Antigo Testamento. Nossa leitura hoje é o livro do profeta Abacuque. Cerca de 612 a.C., a Babilônia destruiu a Síria e se tornou a maior potência mundial. Abacuque viveu nesse tempo, juntamente com Naum e Sofonias. Eram tempos difíceis, especialmente porque a Babilônia não destruiu apenas a Síria, mas marchava para destruir a própria cidade santa de Jerusalém. E Yavé, o Deus Todo-Poderoso, se utilizou dos babilônicos para cumprir os seus propósitos eternos. Mas isso não era algo fácil de se compreender. Pelo contrário, o povo ficava sempre se questionar. Por que é que Deus permite tal coisa? Por que é que homens malignos, como os caldeus, têm prevalecido contra o povo de Deus? A principal lição do livro é que no meio das adversidades não devemos questionar, e sim nos santificar. No primeiro momento, nós temos lá o profeta se queixando, mas Deus lhe responde. Ele se queixa mais uma vez, e as respostas de Deus fazem com que ele se aquiete. E ele declara assim, O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. E no capítulo 3, quando ele ora, mesmo em meio a todo o caos que ele estava vendo, ele diz, Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque dizia, Senhor, tenha misericórdia do seu povo, avive a tua obra no decurso dos séculos. Ou seja, o povo ia passar por aquele cativeiro, mas Senhor, tira esse povo depois de novo. Faz esse povo prevalecer. Faz esse povo renovar a sua esperança de voltar a te obedecer. Mas o cenário, naquele momento, era um cenário triste, desolador. Como viver assim? O profeta finaliza essa sua oração no capítulo 3 com esse hino glorioso e triunfal, dizendo, Em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Mas ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente. Que profissão de fé! Mesmo em meio aos momentos difíceis, ele dizia, Eu posso me alegrar em Ti, Senhor. Alegre-se em Deus. Não se alegre só quando as coisas estão indo bem. Mesmo em meio ao caos, tem a sua fonte de alegria no Senhor. Olha como ele diz, Ainda que passe por tudo isso, ainda que sofra, ainda que falte as coisas, eu me alegro em Deus. Um dia Cristo disse aos seus discípulos que eles tinham tristeza, porque ele disse que iria partir. Mas o próprio Senhor disse, A mulher quando está para dar à luz, ela tem tristeza porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vocês têm tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo têm alegria indizível e cheia de glória. Eles são felizes, não quando as circunstâncias são boas. Eles têm paz, não quando está tudo em harmonia, mas eles desfrutam de paz e alegria pela presença de Jesus Cristo. Nosso coração está em paz, ainda que cercados de guerras e de conflitos e adversidades. Você não gostaria de desfrutar dessa paz de espírito? Creia no Senhor Jesus, viva pela fé em Jesus Cristo, Ele te chama para uma nova vida e você vai poder ter o seu coração preenchido, sua alma cheia de paz, ainda que nada esteja resolvido. Não dá para explicar essa paz, ela excede todo o entendimento, mas ela tranquiliza a nossa alma. Vem desfrutar dessa paz. Cristo tem vida plena para todos aqueles que arrependidos o buscam verdadeiramente. Que Deus abençoe sua vida e as reflexões nesta quarta-feira.